E aí galera, passando pra avisar vocês que esses dois itens aqui que eu estou usando, né, esse quadro aqui ó, e esse colar galera, eles são dois itens grátis agora no Roblox, isso mesmo, e não são gente limited grátis, não, é pra todo mundo pegar, não sei até quando vão ficar disponíveis, né, mas pessoal, é pra todo mundo aí até ficar off sale, até eles tirarem de venda, tá? Eu vou estar deixando pra vocês os dois links na descrição, ó, tá aqui galera, o primeiro link é simplesmente vir aqui no site, tá, é logo aí no Roblox de vocês, tudo bem bonitinho, vem aqui gente, em comprar e vem obter agora e GG vai estar pegando o item totalmente grátis. O segundo galera também está aqui, olha só, é esse colar aqui, né, User Ads Backstage Pass, né, é uma pass aqui gente, vem comprar e a gente obter agora totalmente grátis também, tá bom? Os dois estão grátis agora no catálogo do Roblox, peguem gente, antes que fique, né, fora de venda, beleza? Então pessoal, vou estar deixando pra vocês os dois links na descrição do vídeo e também no comentário fixado, peguem antes que fique fora de venda, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, boa sorte a todos e até a próxima!